E aqui no Brasil já está em casa a bebê que nasceu com mais de 6 quilos em Leme, no interior de São Paulo. Segundo os médicos, a menina é super saudável, nasceu sem diabetes e não é considerada obesa. Helena nasceu com 6 quilos e 15 gramas, peso que os bebês atingem ao completar 3 ou 4 meses, segundo os pediatras. Não foi à toa que a garotinha fez sucesso na maternidade, até mesmo entre os médicos. Fiz os pré-natais direitinho, as consultas, os exames. A cesariana foi um sucesso. O problema foi a correria para adequar o armário. Mais de 100 roupinhas tamanho recém-nascido serão doadas, antes mesmo de a menina usar. Aqui, por enquanto, só peças de tamanho médio. Perdeu tudo. No fim da gestação, a mãe de Helena não sabia o tamanho da criança. É que ela não fez o último tração. Jéssica, de 25 anos, teve diabetes gestacional, um aumento do nível de açúcar no sangue durante a gravidez, em mulheres que não tinham a doença, antes de engravidar. O resultado é que o nível de gordura do bebê também sobe. A dona de casa já havia desenvolvido diabetes gestacional na primeira gravidez. A primogênita, Ana Laura, nasceu com quase 4 quilos. E a irmã está ansiosa para conhecer? Sim. Quando que a irmã vem? Provavelmente amanhã. Amanhã já? Sim. Sinceramente, a gente não esperava por isso, né? É uma novidade, assim, né? Uma novidade boa, que deixou a gente muito feliz. Feito do grande. Feito do em dobro.